Vamos agora falar de processos de secagem. Você vai conhecer um secador semistático que promete mais qualidade e eficiência na secagem dos grãos. Olá, no quadro Geagro Mais de hoje nós vamos conversar sobre processos de secagem. Você vai conhecer o secador EcoDry da Penabes que elimina a etapa de terreiro. E quem vai conversar comigo é o Ezequiel de Oliveira, consultor da Penabes. Ezequiel, quais são as vantagens desse sistema de secador? Então, uma das principais vantagens do secador Penabes da linha EcoDry é eliminar o terreiro. Ele é capaz de secar café direto da lavoura ou direto de via úmida, no caso seria de descascados, sem uso de terreiro. Porque ele é um secador eficiente, rápido, tem uma mistura bastante homogênea da massa em função que ele é um secador que a gente chama de semi-estático. Com isso ele é um secador que tem a parte estática, da camada estática e auxiliando essa parte tem um mexedor interno que faz a movimentação desse café interno, fazendo a remoção do café e garantindo a homogeneidade de secagem. Qual que é a capacidade dele? A gente tem secadores de 5 a 7 mil litros de um piso só e de 3 pisos, que é dar um total de 15 mil litros e cada piso nesse de 15 mil litros pega 5 mil litros. Então o produtor consegue trabalhar micro lotes diferenciados? Trabalho. Tanto no secador de um piso, quanto no de 3 pisos ele consegue fazer micro lotes totalmente diferenciados dos demais. É um secador para você utilizar qualquer tipo de café, ou cereja descascado, natural? Sim, ele é capaz de secar todos os tipos de café, tanto vindo direto da lavoura quanto de via úmida. O controlador de temperatura é automático? Como é que funciona esse processo dele? No caso do Confernalha, a gente tem um sistema que consegue controlar a temperatura com o auxílio do alimentador de palha. Uma grande preocupação do produtor é se ele vai conseguir manter a qualidade, já que ele tem uma seca rápida, um sistema rápido. Ele é eficiente nesse sentido? Sim, totalmente eficiente. Ele mantém o padrão de qualidade dos cafés que é secado nele, independente do processo que vai ser. Se vai ser uma seca que o produtor desejar fazer uma seca mais rápida, ou até mesmo ele mexendo em temperatura e fazer uma seca mais lenta. Dá para também fazer essa possibilidade, trabalhar com uma seca mais lenta, trabalhando com temperaturas mais baixas. Além disso, não precisa preocupar com o clima, né? Não, justamente. Esse é outro grande benefício. Como ele não precisa de usar o terreiro, o clima externo ao barracão não tem muita influência nele. Vai ter influência se chover muito e não tiver jeito das colhedoras colher. Então, obrigada, Zequiel, pelas informações. Então, esse foi o quadro Geagro Mais de hoje. Na semana que vem tem mais. Até lá. Tchau.